Então, a partir do momento que saiu lá da triagem, do primeiro atendimento com a equipe da enfermagem, pessoal, nós vamos receber no laboratório, então, as amostras respiratórias desse paciente aí, que está como suspeito, como tu disseste, né, Fernando, pra gente depois, então, poder confirmar. Porque, relembrando, a gente tem aí sintomas muito parecidos com qualquer quadro viral, gripal, né? Então, agora a gente vai começar a diferenciar, distinguir, discriminar, ver se o vírus é realmente o corona. A partir de amostras respiratórias, escarro, lavado brônquico, enfim. E aí, lá no laboratório, nós temos uma missão bem importante, que é estabelecer protocolos de exames diretivos e assertivos em relação ao vírus. A primeira escolha, no mundo inteiro, e no Brasil, também muito utilizada, portanto, é o PCR em tempo real. O PCR em tempo real, ele leva mais ou menos uns dois dias pra liberar o resultado. Ele é um exame profundamente biológico-molecular, ou seja, ali a gente vai distinguir se realmente é uma influenza, se é um H1N1, se é um corona e que tipo de corona é, se é um alfa, se é um beta, se é um gama, certo? Depois, a gente vai ter também um outro exame que ele não é específico, mas ele é sensível, que é o famoso exame de sangue. Aquele exame de sangue que você faz na sua rotina clínica, que seu médico sempre pede. O hemograma, né, Fernanda? O hemograma, pessoal, ele tá dividido em três partes. A primeira parte fala das células vermelhas, a segunda, dos leucócitos, e a terceira, das plaquetas. Nós, no laboratório, vamos estar bem atentos em relação aos leucócitos, que são nada mais do que células de defesa do nosso corpo. E eles é quem vão nos dizer se existe um vírus presente no organismo desse paciente ou não. Qual é a grande sacada do hemograma? Ele não é específico, mas ele é sensível pra presença do invasor aí, do vírus. Então, se existir um vírus no organismo desse paciente, ele vai ter um quadro de leucopenia e também um quadro de linfopenia. Ou seja, dentro dos leucócitos, nós vamos ter linfócitos atuando contra o vírus que tá presente no organismo desse paciente. Lembrem que o hemograma perto do PCR, não sozinho, ele não vai fazer nada. São exames que a gente complementa, inclusive, posteriormente, com exames de imagem, né, professor? Perfeito. Temos três estágios básicos dentro do coronavírus, tá? O primeiro estágio, a pessoa está identificada, fez os exames que você mencionou anteriormente, fez uma radiografia de tórax também, esse paciente foi caracterizado com coronavírus. Ele entra em isolamento, em quarentena, como o pessoal popularmente fala, né? Esse paciente fica isolado dos demais, mas o tratamento é no seu domicílio. Com medicamentos sintomáticos, a partir da regressão dos sintomas, esse paciente está liberado para a volta às atividades normais. Segundo estágio, pessoal. No segundo estágio, então, nós temos o paciente que ele requer uma internação hospitalar, tá? Porque aí esses exames que você mencionou anteriormente, eles estão um pouco mais descompensados. Então, você precisa internar para fazer um tratamento um pouquinho mais eficaz. E esse paciente, ele precisa ser colocado em isolamento de precaução, por gotículas, tá? Então, esse paciente fica num quarto, num isolamento, recebe todo o tratamento, suporte do ambiente intrahospitalar, tá? Já no terceiro estágio, nós temos os pacientes, então, que eles agravam um pouco mais a sua saúde. Esses pacientes, eles requerem um tratamento em terapia intensiva, tá, pessoas? Então, esse paciente que vai para a terapia intensiva, ele fica lá durante toda a estabilização da sintomatologia do vírus. E, posteriormente, conforme for regredindo os sintomas, ele vai para o quarto, do quarto para a sua residência, tá? Então, os estágios do coronavírus são esses três, tá? Muito importante o pessoal atentar, então, para os sintomas que nós trouxemos anteriormente. Lembrando que ele também acomete muito a via respiratória, tá? Podendo ocasionar pneumonias bilaterais, acometendo os dois pulmões, tá, pessoal? Complementando que os grupos de risco é os que estão mais suscetíveis a essa infecção. Que são crianças, idosos, gestantes, pacientes quimioterápicos, pacientes que têm o seu sistema imunológico já desestabilizado. Por isso mesmo é que os leucócitos vão acabar também apontando a presença desse vírus aí.